10% do total de eleitores brasileiros são filiados a algum partido político. Esse levantamento foi feito aqui pela equipe da CNN, com base nos dados da Justiça Eleitoral. E quem vai trazer os detalhes pra gente ao vivo, direto de São Paulo, é o repórter Renan Fiusa. Muito bom dia, Renan, mais uma vez. Conta tudo. Claro, vou contar tudo. Mais uma vez, ótimo dia pra vocês e pra todo mundo que tá com a gente aqui no Novo Dia. Levantamento feito por nossa competente produtora Giovanna Bronze, com base aí nesses dados do Tribunal Superior Eleitoral. Então, só pra gente trazer esse recorte, ele vale até o mês de agosto. É claro que esse número pode mudar um pouquinho, mas pouca coisa, tá? A gente tem essa atualização falando de eleitores que são filiados a partidos. São mais de 16 milhões de eleitores, precisamente 16.158.470 eleitores que estão aptos a votarem, né? E que são filiados a partidos. E aí a gente produziu uma arte pra ficar mais claro pra quem tá acompanhando a gente aqui no Novo Dia. Então, olha só. O partido que lidera o maior número de eleitores que são filiados, né? E estão filiados é o MDB. São mais de 2 milhões de eleitores. E aí, quando a gente traduz esse número para porcentagem, a gente tá falando de pouco mais de 13%. Na sequência, vem o Partido dos Trabalhadores, pouco mais de 1 milhão de eleitores. 1 milhão e 600 mil, né? A gente fala de 10% dos eleitores. Depois, vem o PSDB, com pouco mais de 1 milhão e 350 mil. A gente tá falando de uma fatia de 8%. O PP, 1 milhão e 326 mil eleitores, quase 327 mil eleitores, também chegando à margem dos 8%. E, por fim, nesse ranking que a gente tá trazendo pra quem tá em casa, o PDT, com 1 milhão e 152 mil e 526 eleitores, pouco mais de 7%, totalizando, portanto, 16 milhões e 158 mil e 470 eleitores. A gente tá falando de um público elegível aí que consegue votar, né? De mais de 156 milhões, sendo que 16 milhões ou um pouquinho mais pertencem e são filiados a partir do levantamento feito por nossa equipe de produção. Nossos bravos e competentes produtores que ficam lá compilando todas as informações, cruzando dados e informações baseadas, é óbvio. E os dados que são disponíveis e estão, né, disponíveis pelo Tribunal Superior Eleitoral, nossa produtora Giovanni Bronze, trazendo esse recorte e a gente explicando aí pros nossos assinantes, pra quem tá em casa acompanhando a gente aqui na CNN, como é que tá a vida desses eleitores que também fazem parte, como a gente viu agora e a gente trouxe esse recorte. Muitos deles filiados a partidos, partidos importantes da nossa, é, do nosso time aí de candidatos, né, candidatos que estão concorrendo a vários e vários cargos, presidência da República, deputado federal, estadual, governadores, entre tantos outros. Eu volto com vocês.